O pequeno Isaías Emanuel dos Santos Rocha, de um ano e dois meses, filho de Jaisa dos Santos Freire, está precisando de ajuda para passar por um procedimento cirúrgico a fim de levar uma vida mais tranquila. Ele foi diagnosticado desde os oito meses de vida com a síndrome de Prunibeli, mais conhecida como doença da barriga de ameixa seca. A doença rara faz com que a criança nasça sem os músculos da parede do abdômen, ficando com intestinos e bexiga apenas cobertos pela pele. Em Caxias, ele é acompanhado por um cirurgião na maternidade carmosina Coutinho, mas também é acompanhado por um nefrologista em São Luís. O mais urgente no momento é que a criança precisa passar por três exames, cada um deles de aproximadamente R$ 1.200, ou seja, a família precisa levantar R$ 3.600. Aqui em Caxias ele tem o cirurgião, ele é acompanhado pelo cirurgião na carmosina, onde o médico passou os exames para poder ser feito, e é nessa tecla que a gente está batendo, é pedindo ajuda, que ele passou os exames, é feito pelo SUS, mas acontece que não é feito aqui, só em São Luís da Terezina, e os exames são muito caros, e pelo SUS é muito demorado. Quem quiser conhecer um pouco mais de perto essa realidade, a família reside na Avenida Benjamin Constant, nº 1115, no bairro Castelo Branco, próximo ao retorno do colégio Antônio Rodrigues Baiman. Os telefones para contato são Quem poder ajudar com alguma quantia em dinheiro pode utilizar o Pix 617-065-253-53, do Nubank, em nome de Jusciane dos Santos Freire. Uma rifa também será realizada no dia 28 de agosto, e pode ser adquirida na residência da família, ao preço de R$ 5. Eu queria pedir a todos que me ajudasse e ajudasse meu filho a conseguir esse valor de a gente fazer os exames, e de me ajudar a curtear as coisas que ele precisa, e eu não posso dar para ele, a gente como família não pode dar, porque são valores muito altos.